Olá, estamos de volta com o repórter NBR, as notícias do governo federal. E vamos conversar ao vivo com o repórter Luana Karim, porque hoje começam as inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Luana? Olá, Carol. Nesta edição, o ProUni vai oferecer o maior número de vagas desde que foi criado em 2005. Serão 242.987 vagas em quase 3 mil instituições. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais integrais em faculdades particulares, inclusive na modalidade à distância. As bolsas integrais se destinam aos candidatos que tenham renda mensal, per capita, de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais, de 50%, se destinam aos candidatos com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Podem concorrer a uma vaga os brasileiros que não têm um diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem no ano passado. Também é preciso que os candidatos se enquadrem em pelo menos uma das seguintes condições. Ter feito o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular como bolsista integral, ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública. As inscrições vão até o dia 9 no site do ProUni, em siteprouni.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de fevereiro. Já o resultado da segunda chamada, Carol, sai no dia 2 de março. Voltamos com você. Obrigada pelas informações, Luana. E agora uma dica para quem quer trabalhar no mercado de games. O faturamento do setor no Brasil em 2017 foi de R$ 1,3 bilhão. A expectativa é que esse valor dobre em 2021. Pensando nesse mercado com alto poder de crescimento, o Ministério da Cultura lançou três cursos gratuitos na modalidade de ensino à distância. Nomes complicados, códigos difíceis de entender. Nesta sala, os alunos prestam atenção em cada detalhe. Eles são futuros criadores de jogos de videogame e estudam como transformar letras e números em diversão. Aqui eles aprendem como o trabalho é minucioso e envolve diversas áreas. O professor e também desenvolvedor conta que mesmo que a pessoa não seja boa com programação, é possível trabalhar com games. O mercado de jogos é bastante multidisciplinar. Dificilmente você vai ter um jogo constituído por uma pessoa só. Então ele exige diversos conhecimentos. Modelagem, 3D, arte 2D, programação, história, roteiro do jogo, escrito mesmo, parte de áudio. Então músicos podem trabalhar na área. Ele é bastante amplo. Aos 20 anos, Arthur já escolheu a especialidade dele, programação. O brasiliense trabalha na área mesmo antes de se formar e conta que a paixão por jogos é antiga. Sempre gostei de jogar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui voltado para essa área mais criativa, brincava muito de Lego e sempre queria saber como funcionava o desenvolvimento das coisas. Ficava muito tempo no computador e montava o computador em um canto, montava o computador e outro, montava o computador escondido no armário para poder jogar. Agora o jovem planeja o futuro. Pretendo ficar mais uns seis meses aqui me preparando. Eu estou com meta de ir para o Canadá, para Montreal, que lá tem um polo muito grande da indústria de jogos. O mercado de jogos é um dos que mais cresce no mundo. Segundo uma pesquisa do Ministério da Cultura, em 2017, só aqui no Brasil, o setor faturou mais de um bilhão de reais e a estimativa é que esse valor mais que dobre até 2021. E para quem está interessado em desenvolver games como o Arthur, uma boa notícia. O Ministério da Cultura disponibilizou cursos na modalidade ensino à distância dedicados ao setor. Os cursos gratuitos são indicados para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver seu próprio game e não exige nenhum conhecimento prévio, apenas um computador. A gente sabe que o Brasil é muito aberto a todas as novidades, então o MINK junto com o NEOCUT, que é o Núcleo de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a BraGames nos unimos e estamos propondo três módulos à distância para iniciantes ou para quem já atua no setor. O setor de games é um setor que atrai muitos jovens e a gente está trabalhando muito forte na inclusão, na geração de renda. O MINK está com essa campanha Cultura Gera Futuro e é isso, cultura de renda gera futuro e a gente quer um Brasil desenvolvido nos setores da economia da cultura. Todos os dias, essa equipe chega cedo à redação da Rede Nacional de Rádio para produzir conteúdos que são disponibilizados de graça para emissoras de todo o país. São informações sobre políticas públicas para o cidadão, previsão do tempo e boletins de notícias. O material pode ser acessado via satélite e há pouco mais de um ano também pela internet. Aqui podem ser baixados todos os programas com informações do governo federal, incluindo a voz do Brasil e os pronunciamentos do presidente da república. O site ajudou a democratizar o acesso aos conteúdos que a Rede Nacional de Rádio disponibilizava antes apenas por meio do satélite e agora também no meio virtual na internet. E com isso, várias rádios passaram a optar por buscar diretamente no site esse conteúdo, inclusive não só apenas as rádios, cidadãos comuns também hoje acessam o site para poder ter acesso às informações do governo federal. Desde que foi criado em dezembro de 2016 até fevereiro, o site da Rede Nacional de Rádio recebeu mais de um milhão de visualizações e o número de usuários ultrapassou os 100 mil. Destaques para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O programa A Voz do Brasil é o mais acessado, seguido pelo boletim É Notícia. E a produção do material da Rede Nacional de Rádio conta com a colaboração de radialistas de todo o Brasil. O conteúdo que a gente veicula depende da participação das rádios. O programa Por Dentro do Governo, por exemplo, é um programa que conta com a participação das rádios. Elas enviam perguntas, sugestões. Então hoje o nosso conteúdo é colaborativo também. Nós vamos conversar agora pela internet com Luíze Tonetti, que é jornalista da rádio Mangabeira FM de João Pessoa, na Paraíba. Luíze, disponibilizar o conteúdo da Rede Nacional de Rádio pela internet facilitou muito para vocês aí, né? Agora se tornou muito mais fácil. Como a Rede Nacional disponibiliza repórteres do Brasil inteiro, fica mais acessível as reportagens. Nós estamos nos adequando aos tempos modernos, né? Quem hoje não... A comunicação é feita essencialmente hoje por essas mídias, pelo site, pela internet. Então qualquer brasileiro hoje acessando a página da IBC terá essas informações de graça. São ações do governo que atingem diretamente a esse indivíduo que está lá na ponta, o indivíduo que tem as maiores dificuldades. Então a missão da IBC sendo cumprida, de comunicação pública. Nós estamos informando ao contribuinte como estamos gastando o dinheiro dele na área de comunicação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.